Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje é dia de continuar o nosso araçá, sim, nosso bonsai foguete, é, o bonsai de araçá. Lembra nosso querido, famigerado bonsai rápido que a gente começou com vocês na saída do verão? Sim, a gente quer fazer um bonsai mais rápido e então a gente comeu algumas etapas. Mas por que a gente está transplantando hoje ele? Lembram lá atrás que a gente não passou ele para um vaso, porque a gente fez uma poda drástica. Toda essa parte verde aqui é brotação nova, tá gente? Passou o inverno crescendo, porque a gente basicamente pegou a planta no viveiro e cortou ela fora. Para aproveitar a estrutura do caule. E agora a gente vai passar ela para um vaso maior, técnica do vaso, para ele se desenvolvendo, porque de fato esse substrato aqui a gente botou bastante adubo, casquinha de ovo, farinha de osso, esterco, como de minhoca, mas tem limite, né? E também vamos ver como é que está as raízes desse bichinho. Então, bora limpar isso aqui tudo, fazer a nossa camadinha de drenagem, fazer o nosso substrato. Basicamente a receita desse substrato vai ser nossa compostagem, que ficou pronta depois de 120 dias, substrato comum e areia de construção, para ficar mais drenante e mais fácil de a gente cuidar ali na frente do nosso querido bonsai de araçá. Bora começar os trabalhos e volto com vocês em poucos segundos. Sim, as argilas expandidas ali foram para aqui, camada de drenagem e manta de drenagem. Então vamos finalizar com a mantinha de drenagem, cobre bem o fundo, partir para o substrato, começar a colocar e retirar o torno daqui para ver o que a gente tem. Substrato feito pessoal, receita desse substrato, receita de bolo para frutíferas no geral, substrato comum ou terra preta que você tem em casa. Eu utilizo compostagem, então metade eu coloco substrato comum e outra metade, compostagem e areia de construção para ficar mais drenante. Frutíferas no geral não tem tanta preocupação com a drenagem, mas como aqui no sul chove muito no inverno, então em algumas épocas do ano é complexo, eu prefiro sempre colocar areia, pelo menos um quarto, para o solo ficar mais arenoso, literalmente, e descer bastante água. Se você tem casca de arroz, de garden ou folhas secas, também é uma boa solução. Se você não tem areia, eu quase nem sempre tenho, folhas secas e casca de arroz também ajudam. E olha o que apareceu aqui, gente, para quem acompanha o canal, já deve estar se imaginando o que é e lembrando disso. Sim, gente, lembra que eu comentei quando a gente fez o nosso adubo de toco podre, quando utilizar madeira podre como adubo, que sobraram várias lascas e eu disse que uma das opções era utilizar isso como fundo na camada de drenagem, para manter a umidade do vaso, para a nossa querida plantinha. Questão, quer saber quando utilizar madeira podre como adubo? Carde aqui, link da descrição, porque não é tão complexo, mas tem alguns cuidados muito importantes. Restos de madeira como lascas de toco podre, a gente pode utilizar como fundo da camada de drenagem. Isso aqui é importante porque conforme for se decompondo, e as minhocas adoram isso aqui, como a gente botou o uso de minhoca no nosso adubo, no nosso substrato, se cria um ecossistema para insetos no fundo do vaso e isto é muito importante para criar fertilidade, adubação, matéria orgânica, que as nossas frutíferas como araçá gostam bastante. Então isso é bem interessante para esse caso. Agora, bora começar a colocar o nosso substrato por cima das lascas de madeira e mover o nosso querido araçá-foguete para dentro deste vaso. Bora fazer isso, que eu vou ter que desligar a câmera para conseguir tirar ele daquele lado. Eu vou tentar salvar esse vaso para poder usar, mas eu não sei se ele vai sair tão fácil. Vamos ver, torçam aí, dedinhos cruzados, figa. Está dando bastante trabalho. Recomendações. Isso aqui não é o substrato dessa parte por cima, é a terra que estava aqui. Como estava bem adubado, que foi adubando por cima, eu fui retirando com calma e coloquei para cá. Com a pazinha eu soltei ao redor e agora eu estou aqui na sofrência para soltar. E com cuidado, porque eu já quero deixar algumas raízes expostas, mas eu estou tentando cuidar para não bater nelas demais com a pazinha. Está vendo que aqui eu já machuquei, ficou meio verde demais. Mas não saiu a casca. Porque eu já quero começar a deixar amostra as raízes, para que elas fiquem grossas, criem uma casca firme de pegar sol, firme, forte. Não tão forte, né? A maneira de proteção dela. Para que a gente já comece a demonstrar as raízes da planta. Vou continuar aqui os trabalhos e na sequência eu espero mostrar para vocês ele no vaso. Saiu. É o trabalho, viu? Canseira. Inclusive, olha o tamanho do torrão. Eu não quero cortar as raízes, então eu só vou colocar ela para cá. Porque eu quero que essa planta se desenvolva bastante, então eu não quero mexer nessas raízes esse ano. Só no ano que vem. Esse ano ela vai ganhar adubo e turbinar, crescer. Porque eu quero que esses galhos cresçam, fiquem firmes e fortes. Para a gente poder escolher quais vão virar a nossa plantinha, né? Bora arrumar isso aqui, deixar bem bonitinho. Eu acho que eu vou ter que tirar um pouco do substrato, porque o torrão é grande. Estava até o fundo lá, grudadinho. Isso aqui estava no fundo direto, bem empaçocado. Então, bora tirar um pouquinho do substrato, que foi demais, e deixar isso aqui arrumadinho. Prontinho. Vocês estão reparando, talvez se eu botar de lado, que eu deixei ela mais alta do que o vaso. Isso é de propósito. Por quê? Está vendo que ela tem uma raiz muito bonita aqui, grossa já, a amostra. E outras aqui, radiais, aparecendo. Então, eu já vou começar a tratar o nebari da planta. E como é que a gente faz isso? Com calma e paciência, simples. Deixa mais alto. A chuva e o tempo fazem isso para você. Conforme você vai regando, vai pegando chuva, isso vai lavando. Essas raízes maiores vão ficando a amostra, mais por cima da planta. E as de baixo, mais fininhas, tipo essa aqui, vão morrer com o sol, com o tempo, porque não vão criar planta aqui em cima, né? E ela vai se fixando lá para baixo. Então, com calma, você vai deixando as raízes à amostra, como se fosse uma árvore grande na natureza. Joinha, né? Fique nos últimos. Tão joinha quanto o seu joinha. Dá joinha para a gente. Está gostando do vídeo? Está gostando desse like? Se assistiu até agora, porque você está gostando, vai? Confessa para nós. Dá-se o joinha, confessa aí. E se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações do nosso bonsai foguete. Porque hoje nós temos mais duas coisinhas para fazer. Não fuja. A gente ainda tem coisa para trabalhar ela. Não é só botar ali. Dá bonsai e a gente tem que cuidar. Por que a gente tem que cuidar? O que eu reparei ao retirar ela do nosso vaso do viveiro? Está vendo que ela está ferida aqui? Outra ferida aqui. Isso aqui provavelmente foi um broto que cresceu, que ficou feio no viveiro. Eles cortaram. E estava enterrado. É. E isto é ruim, né? Porque ela pode ficar com ferida e apodrecer. Então a gente vai literalmente pegar a casquinha, uma rasquete ou uma faquinha, no caso é uma faquinha, raspar isso aqui, tirar a sujeira e criar feridinha assim, bem de leve raspando aqui a borda da casca. Porque ao retirar essas células, a gente vai forçar que elas se regenerem e criem novas células. E aí com o tempo isso vai se fechando. Para não infeccionar, literalmente é uma ferida, a gente vai colocar pasta cicatrizante. Daí não é bem uma infecção, né? Mas é para não apodrecer, né gente? A ideia é a mesma, que nem quando a gente põe um band-aid, um curativo na gente. Então, o band-aid da planta é a pasta cicatrizante, que eu recomendo a do meu amigo Mac, do ABC do Monsai. É muito boa, uso ela há anos, funciona super bem e é bem baratinho. Compra na loja dele, online, ou no Mercado Livre, acho que ele tem loja no Mercado Livre também. E aí a gente cuida disto aqui, ó. Está vendo aqui a casca suja? Então a gente vai raspar essa sujeira, vai aparecer o verdinho da planta, mas não tem problema que a pasta vai cuidar. E este cuidado que a gente faz aqui, com muita parcimônia, a gente não vai exagerar, não vai machucar a planta, é que a gente vai fazer ela se regenerar aos poucos. E é por isso que ainda tem coisas a fazer. E a segunda coisa a fazer, é dar um fim nesse toco aqui. Se vocês lembram, a gente cortou ele fora, justamente para brotar. E aqui vem a diferença de cuidar de uma goiadeira, que também é um bonsai que a gente está fazendo aqui. Se você comprou um bonsaizinho de supermercado e quer aprender desde o começo de como fazer, card e link na descrição que a gente está fazendo com a goiabeira. Qual que é a questão? Eu não vou usar aquela técnica de bonsai, está padrão de corta, faz um galho para um lado, cria um patamar, vai para lá. Porque a gente brinca que é o ficus finheiro. É sério, parece um pinheirinho, tipo a figueira que fica parecendo um pinheiro, qualquer planta que vira parecendo um pinheiro. Por quê? Porque a beleza da goiaba e do araçá é que ela tem um caule muito liso. E na natureza ela cria voltas, cria caules maravilhosos. Então eu literalmente vou deixar todos esses caulezinhos que brotaram crescer. Então aqui eu literalmente vou cortar, para não ficar feio e para cuidar da cicatriz. Porque eu vou deixar ambos esses galhos crescerem e brotarem. Porque eu quero que ela fique, como na natureza, bem espalhada. Com o tempo, conforme esses galhos forem ficando mais maduros, agora não estão muito verdinhos ainda. Mas lá pela primavera eu vou botar arames para começar a direcionar eles. E um cuidado do araçá e da goiabeira. Você tem que dar forma nela bem jovem, tá? Enquanto eles estão ainda meio verdes. Porque depois ela fica seca. Isso aqui não entorta nem por decreto, gente. Então, cuidado da sua goiabeira, do seu araçá para ele ficar bonitinho. Esse aqui logo a gente vai botar um aramezinho para vir para cá. Devemos um patamar para esse lado. Este para baixo, ou talvez esse eu tire, porque acho que aqui vai ficar à frente do meu bonsai. A gente não quer um galho para frente, tapando o caule, porque o que você quer ver. Os demais, a gente já vai direcionar. Esse aqui direcionado, aí depois mais tarde, lá pelas frentes, a gente corta aqui onde é que eu estou com o meu dedinho. Vai virar um galhinho e um buchinho para cá. Então, esse lado da planta já temos. Esse lado da planta, e aqui a gente vai fazendo... Uma vai mais para cima, uma mais para o lado. Vamos escolhendo conforme ela crescer. Mas sem pressa agora, porque você não te machuca e quebra os galhinhos, que são muito jovens, muito frágeis. Então, bora cortar isso aqui fora e cuidar dessas cicatrizes. Prontinho, pessoal. Olha só. Prefiro deixar sempre num formato pontiagudo para a água escorrer, né? Para não apodrecer. E um cuidado para você escolher como estão seus brotos para cortar de forma que próximo dele gerem novas brotações. Ou que pelo menos esses galhos se desenvolvam bem, porque essa casca que vai crescer para cá, que vai tapar esse buraco. Por isso que a gente usa, inclusive, o nosso alicate bola para ficar côncavo. E esse buraquinho, aos poucos, essa casquinha verde toda ao redor tapa. Aqui embaixo eu não tenho boas notícias, não. Eram três feridas, não só duas. Olha só. Limpei tudo. E essa aqui estava com a madeira podre lá dentro já. Por mais bem limpinho que eu tenha feito, eu vou tacar ele para a cicatrizante. Cuidado, porque eu não estou a fim de apodrecer a planta desde o começo. Essa aqui é mais tranquila. É só raspar e já está com a casca se recuperando. Bora passar a pasta cicatrizante. E finalizar o nosso cuidado da nossa querida, do Araçá Fogueti. Nosso bonsaizinho de acerola. Eu falei bonsai de acerola? Ai, que horrível, que feio, bonsai de araçá. Troquei os nomes das bolas, coitado. Não fique magoado, meu araçazinho, querido, bonitinho, minha mini goiaba. Pronto, chamei de acerola, de goiaba. Como vai querer meu coração? Prontinho, agora ele está mais tranquilo e mais me amando um pouco mais, tá? Band-aid de bonsai colocado com sucesso. Corte prontinho para cicatrizar com sucesso. E, já que você já deixou o seu like, agora você acompanha o processo de como isso tudo começou. No vídeo aqui de baixo, nosso primeiro vídeo de como isso era uma muda de viveiro está se transformando num lindo e maravilhoso bonsaizinho de araçá. Vejo vocês no próximo vídeo. É só clicar agora ou escolher a playlist aqui na sequência. Grande abraço do Rova. Nos vemos aqui todas as quartas e sábados com os novos vídeos ao meio. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.